Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de arte, galera, como vocês sabem a nossa preparação está totalmente completa Tô aqui com os guerreiros todos online, e aí galera, beleza? Fala aí! E aí? Opa! Bom! É nozes! É nozes! Galera, pessoal, olha o... pera aí, deixa eu mostrar o Kalesk, aquele moleque Kalesk, tu conseguiu superar o beco e o Mafio na feiura agora? Coisa de você, mano! Tá arroz pintado... ali, tô te pintando mais, Kalesk! Tô pintando tua testa! Meu Deus, meu Deus! Bom, galera, o pessoal do Sam já tá aqui também, o Sam deu uma disfarçada no X1 dele, ó, colocou aqui pintado Dá um alô pra galera aí, Sam, tá me ouvindo? Não sei se ele me ouviu, galera Fala aí, galera, beleza? Bom! Eu tô mostrando teu X1 pra galera aqui, pintado, todo machucado, disfarçado É, disfarçado, disfarço, disfarço Sabe que aquele Alpha lá que vai tomar primeiro chumbo, todo mundo vai correr em esquema dele, né? Não, véi! Mata o Alpha, mata o Alpha! Não pode, né? Lá dentro do Alpha tá o nosso C4, Sam! O Sam tá falando com todo mundo no Alpha, porque todo mundo gosta de matar o Alpha! Bom, a galera tá aqui, galera, saiu uma tribo gigantescamente gigante, cheia de Rex Como a cara não tá aqui, eu vou na Mimi e vou levar a Zelda me seguindo Que eu vou colocar a Zelda, a gente vai levar o espino dos caras ou vamos deixar aqui o espino dos caras? Eu posso levar, se quiser Na verdade, vamos deixar aqui, caso aconteça algum imprevisto com os bichos, tudo Alguém nasce aqui E pega Vocês pegaram carne cozida pra todo mundo? Eu peguei pra mim Pra todo mundo, não O... A C4 precisa de ajuda pra deixar Galera, só pra dizer que a nossa casa tá toda aberta Eu tô aqui, acabei de entrar Ah, beleza A C4 tá onde? A gente pegaram tudo? Não, tá aqui Vamos levar 100 só, na real, deixa 100 aí Tá Na real, coloca 50 em um cofre e 50 no outro, que a gente tem dois cofres agora Sim, perfeito Né? A gente leva só 100, não vai gastar tudo Aham Quem tá sem carne aí? Não, tô com carne Tá Eu vou levar as carnes tudo pra aí, vou deixar a carne dentro da Mimi, quem tiver sem carne, pega Tá bom Na verdade, a gente tá dentro da Zelda Na Maximozinha também tem carne, você vai pegar Cozida, Asa? Maximozinha também tem carne Carne cozida, carne assada Isso, carne cozida As Granada, vai levar? Vamos levar a Granada Leva 100 Granada e 100 C4 Qualquer coisa a gente vem aqui de piteiro rapidão Que o Asa, o Kalex pra tá no piteiro do Asa aí mesmo vai É fácil e rápido Aham O Cantil tá aqui, tá onde? Peguei, é 100 C4, 100 Granada Deixa eu ver se... Na Maximozinha tá aqui do lado, aqui Aqui na frente O Cantil que tu fez pra mim? Sim, o Cantil tá no Fabricator Mas fez Cantil ou Aterjar, maldito? É o Cantil É, na real eu não sabia que tu tinha peco já, Oveno Eu achei que tinha sobrando Deixa eu ver Ah, tá vendo aí Pega esse aí Pega esse aí que a gente troca depois É porque o Aterjar eu tenho pouco peso Ela pega 5kg, velho Só dá 2 goles É muito ruim o Aterjar Aham, entendi Não, eu tô aqui pegando um pouco mais de carne aqui Mas a gente já troca lá Beleza? Beleza, beleza Onde eu coloco as Granada e C4? Divide entre a Mimia e o Hell Que são nossos bichos mais fortes Tá Ou querem dividir entre mais bichos? Não, acho que tá bom Só tomar cuidado com eles Tá Olha, eu coloquei a carne cozida, galera Aqui na Zelda Beleza? Porque a Zelda tá com carne crua Ela não ia comer as carnes cozidas Ô, Kalex O Aterjar tá na Zelda também O Ater Beleza Eu já chego a Petrocasso Tô terminando de pegar essas carinhas Eu vou pra um Beleza 45 Isso aqui eu não vou deixar aqui Ah, Battle of the Park Ele tá aqui na Maximuzinha também Desde quem quiser Eu só pego aqui Eu vou pegar uma Onde que tá a Maximuzinha? Tá aqui fora É tantos Rex que eu tô perdido Qual é a cena do Maximuzinha? Dá uma rugida aí com ela Se tiver perto dela Aqui pro lado Ah, beleza Caraca, é muitos Rex, velho É muitos Rex Bom, galera E eles já sabem que a gente vai Vai ali, velho Combater com eles Dura quatro horas Nossa, Mafio Ninguém te aguenta, velho Não Todo mundo rugiu Por que eu faço rugir? Moleque de bobo Ai, ai, eu venho Não, não, não Venho não Sai, já Maldito Bom, eu acho que a gente tá preparado Já veio todas as C4 Que a gente tinha falado As 100? Já, eu trouxe 110 Só pra garantir Boa, Beicon 110 Tu vai no diálogo? Sim Então vão ficar aqui Os três Rex dos caras O Titan E vai ficar o Fred É o Fred? Barney 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 Tá, eu vou fechar aqui tudo Tá tudo fechado Nossa casa? Tá, eu vou fechar Deixa eu lá ver Cara Porque eu também Eu tô com receio De a gente sair daqui E os caras Vierem pra cá E atacar a nossa base Enquanto a gente tá Indo atacar a deles Tá ligado? Mas a gente tem muito Rex ainda Pra proteger E se morrer algum A gente vai ver Eu dou uma olhada aqui Qual é a coisa de piteiro A gente vai De Preciossauro depois? Tem que levar Depois É bom A não ser que a gente Consiga matar os bichos deles Aquáticos Sem eles Beleza O Sam O Sam vai Cuidar da parte aquática lá Ele vai por trás Lá da base A gente vai pegar os aquáticos Boa Deixa eu só avisar aqui A galera que tá nos assistindo Galera Vídeo do ataque É um vídeo demorado A galera Você que vai escrever Ah, eu queria ver ação Nesse vídeo Não teve Calma galera Vai ter muita ação Durante o decorrer dos vídeos Vai ser dividido Em várias partes Sei lá De 20 minutos A meia hora Em princípio deve ser De 20 a 25 Porque minha internet Tá muito ruim Aí pra não ficar muito pesado Vai ser mais ou menos 20 a 25 Mas com extrema ação Vai ser coisas principais Não vou ficar aqui Enchendo linguiça não E beleza Acho que a gente pode ir Deixa eu falar aqui com o Sam Com a galera do Sam Tá todo mundo aí, não tá? Já Tá aqui de fora Já estão de fora Já estão de fora Você tá focando a Zelda E vocês Tá, cadê? Deixa eu botar a Zelda Pra me seguir A Zelda galera Vai ser o tanque A gente vai botar ela Pra tankar ali Ascentre E se morrer Pecado Morreu Mas Deixa eu falar aqui pra eles E aí galera Todo mundo pronto pro combate? Tamo aí Tamo todo mundo Dá um rolo Nada Olha que insano galera Até fogo Olha os rex Tudo Plintado Galera Hoje eu vou falar real De novo Hoje não vai morrer ninguém Da outra vez morreu uma Phil Mas dessa vez ele tá com mais experiência Hoje não morre ninguém Vambora 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 Quem morrer em combate Vocês fazem uma missa de sétimo dia E vela por ele Quem morrer em combate Eu coloco uma vela no buraco Quando for lá enterrado Beleza A Zelda tá seguindo O bicho de vocês tem carne? Controle de C4 Cadê os controles de C4? Eu peguei um e coloquei no réu Tem um comigo aqui também Tem um quase Não precisa mais que isso não Se não dá interferência eu acho Não dá nada Eu acho que não dá não Eu não sei O povo tá Velho olha isso velho Olha isso Caraca tem muito rex Come nota Come nota Velho é muito lindo sua visão Muito lindo Muito lindo Eu não tô emocionado Tô mesmo velho É muito maneiro Vindo assim Os bichos Olha Destruindo tudo Por onde passa Olha Caraca É muito fera Tô começando a ficar com frio Vou colocar o moletom Calma cara Começando agora Ai caraca Pô não tem nenhum bichinho pra gente comer A mimí precisa de comida Cara tô querendo passar pela ponte Então rapaz É aí Se todo mundo vai passar pela ponte Eu também quero Deixa eu ligar aqui Ativar aqui o chat rapidinho Tem cara aqui Aplicar Um golfinho aqui Beleza Come o golfinho Não é da Delone Gourmet Vai comer mesmo assim? Não Deixa quieto Deixa quieto Tadinho Galera Vocês sabem nadar todo mundo? Sim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu tô de boia Nove rex Então vambora Partiu Ô Klesch Tu tá onde? Eu já abri a frente aqui Eu tô mais ou menos onde a nossa Aonde a gente quer montar a base Dá uma sobrevoada Tu que tá de pequeno Sim, sim Na base deles Vê como é que tá Cuidado com a estamina dos bichos aí O movimento aí Como é que tá o movimento dos caras Como é que tá isso aí? Cuidado na hora de entrar na água Sem estamina Primeiro vamos comer os bichos dos caras Beleza Depois a gente vai começar a estourar Opa, Argentavis Deixa eu ver quem é Argentavis Germany Opa Já começa a apurar, né? É, e cuidado quando for explodir os portões Quando for explodir os portões, galera Olha, Zelda tá lá se afogando, será? Não, não, se afogando Tá cegando Controle de C4 Quem é que vai botar as C4 lá? Pode botar vocês Da outra vez eu botei Pra mim tanto faz Eba A Zelda tá se afogando, eu acho Não, não, tá bom Tá cegando Beleza Hoje a Matila faz respiração boca a boca Quem tá o controle de C4? Então, tá um com Asa e um com... Vou ocupar ele comigo Tá com o Game Tá no Rec.2Game Ah, beleza, então bota o Game ou o Asa, bota... Duas Argentavis aqui, tá? Já me viram O Asa pode colocar lá, o Asa tem bastante vidro e tal Beleza 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 Berremute de pedra, Asa Coloca as duas C4 de uma vez Que eu já explodir o Berremute de pedra Beleza E depois de metal Sei lá, são umas 12 Pra casa de metal Eles tem metal duplo lá Já te viram, Kalex? Metal duplo? Sim Já me viram, só que eu tô no meio da floresta Eles tem dois Berremute de metal Um encostado no outro, sabe? Ah, sei, sei O Xamã Xamã Oi Vamos entrar os dois pro mesmo lado Ou vocês vão entrar pelo lado do Plesiossauro e a gente pela frente? Ah, pelo que a gente falou antes Vocês entram pela frente e a gente entra por trás Então beleza Vamos manter essa regra aí que vocês tinham escolhido Eu entro por trás com o grupo Beleza, beleza Entra por trás então e já mata os bichos aquáticos deles tudo Beleza É nóis Cara, eu vou... Eu vou dar uma passadinha no vulcão, tá? Rapidinho Não, 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 Kalex Eu vi duas argentavas deles saindo, Venom Ah, beleza, beleza Eu vi duas argentavas deles saindo E eu não sei se vocês foram levar recursos pra lá Ou se eles estão dando rondas, sabe? Bom, a Mimia não tem carne nenhuma pra repor Caraca, o Zelo tá andando mais rápido que eu, hein O Zelo tá me seguindo E aí, galera É agora É agora Tô tremendo, hein Tô tremendo, hein Nós vamos repassionando aqui, Zeca Ó, o Mafio já avisando ele que a gente chegou Boa, pinguinha, não Não, o aviso é agora, cara Galera, estratégia Como é que vai ser então agora? Vai ter que explodir tudo É, vai ter que entrar Vai explodir qual portão, o asa? Ah, não sei Vamos ver aí Tentem pegar os... Galera, aquela era o pé por trás Já dá a volta Já entra lá por trás Que a gente vai entrar aqui pela frente Eu vou guardar meu set de reserva ali na casinha Pera aí Quem é que tá nas jantaves? O... O return, eu acho Não, tem uma jantave carregando alguém deles, olha lá Já deu o tiro, já Return também J2, J2 É deles, é deles Vamos entrar, vamos entrar O asa, explode aí o berremoto Eu só vou dar uma olhada aqui no vulcão rapidinho, cara Já tô voltando O asa, quebra o berremoto desse tipo de pedra já Eu tenho que pegar as bichas, calma Não, pô, que é difícil Uou Tem que pegar com o game Cadê o game? O game tá ali no vermelho lá atrás, ó Não vamos esperar a gente ir pra cá, Diaga Pegar a gente de cima da do Rex não, velho Eu já tô chegando aí, caramba Eles botaram mais paredes aqui na montanha agora, tá? Vocês tão atirando o flare, velho A gente nem abriu o portão Deita Ele tá atirando, sou eu, cara Então, mas explode primeiro ali, maldito Zé Só pra avisar que Tão invadindo a favela deles Vou guardar meu set, já tô indo O servidor tá quieto, mano Boa Tem ou tem ou tem ou tem que explodir o resto Um só Calma, tem que ir pra ver se tem coisa, né? Tem center ali, que senão eu posso encerrar As centers estão localizadas em cima da base de Bermud deles Aqui, aqueles, aqui, aqueles, aqui Ah, não, é o pessoal do Sam Calma aí, calma aí Eu tô chegando aí, eu vou dar uma cobertura de cima pra vocês Eu vou na Zelda, porque a Zelda vai pegar as turntes Eu vou deixar a Mimi aqui Beleza, eu vou na Zelda, que a Zelda tá te atrapalhando aí, game? Não, não, vou ficar Ficar cuidando aqui, por enquanto Ó o Bermud de metal, ó o Yaga dele saindo ali, ó Cara, eu já tô chegando, já tô chegando Tá ali no Bermud de metal Já deixa o rifle engatilhado na mão Caso ele pegar vocês de Yaga, já dá tiro Não, o meu já tem um com o... Deixa eu localizar vocês, já que vocês estão A Mimi, o que é que bote aonde, game? Que eu montei na Zelda pela tankar a center Eu tô pronto com ela aqui Eu tô querendo quebrar isso aqui, já Não, vamos lá pra principal, velho Isso aí é depois Vamos pra principal Ali, aquele Bermud ali, ó Eu vou tankar com a Zelda Vem, tem que ir pela esquerda Eu não sei se vai ser, se a center dele está pra player apenas Eu tô aqui pela esquerda, pela esquerda Nossa, eles estavam aí Estou dando uma ronda aqui, mano Não tô vendo nenhuma agitada Não fica atrás de mim, não Aqui tem um Bermud Que eu acho que dá pra entrar Não tem center, cara Bermud verde aqui, ó Lembra nele, vamos diluar por ele Entendeu, galera Então já bota, onde tá a cabeça do Bronto Onde tá a cabeça do Bronto Sim, aqui mesmo Isso, isso é isso mesmo Então vai, vai, vai Ah, tô levantindo de center aqui Tô atirando, tô atirando Não, não é de center não Eu não tenho Vai lá que eu te dou a cobertura por enquanto Então deixa eu ver se eu enxergo isso Aí, vai A galera já foi lá Eles estão dentro das casinhas, velho Atirando De sniper E que o Alex não pegou meu cantinho Estou tomando tiro já Ah, tá Que acho que eu devolvi Agora não, agora deixa Agora a gente tá no meio Deixa, deixa quieto Beleza Eu tô te vendo aqui Eu tô dando uma olhada aqui, velho Opa, os caras estão nas casinhas tirando Estão lá em cima nas casinhas Eles esconderam os bichos Tá com problema aí, Asa? Tá, não tá ficando verde, não Vai se afastando, Asa Vai indo pra trás Pega a distância deles Vai indo pra trás e apertando Eu já tô, já tô rodando aqui E tá explodindo ou não? Não Não, não, nunca Eu não vejo, não, por aí Deixa eu tentar Eu tô tomando tiro de sniper Deserto ficou preso Eu ia ali onde tava a galera do Sam Pra ver como é que era da parada Não tá explodindo Aqui não tá indo, né Mas se afasta mais Bota e vai indo muito pra trás, Asa Apertando direto Apertando, apertando, apertando Apertando e indo pra trás Indo, indo, indo Vai embora Vai chegar uma hora que vai explodir Hein, tem centro aqui Aqui onde eu tô Cadê? Tem centro e um cara de sniper Não é por nada não, cara Mas eu acho que A gente devia ter quebrado o bermuste daqui Aqui onde tá o lago Quer dar a volta então? A gente também pode pra ir Cara, dá a volta Porque aqueles vão ter ângulo de visão, velho Quer dizer, aí eles tão tendo ângulo de visão de vocês E lá não tem casinhas pra eles entrarem, não? Não, deixa eu ver Deixa eu ficar de longe O meu medo é ficar de longe aqui e tomar um tiro É tu que tá nesse piteiro aí voando? Nossa, ele me acertou um tiro em mim mesmo Não no Rex Sim, ele tá mirando na gente Tá mirando no players Tem dois em cima deles ali, ó Tô vendo um deles Tô vendo um deles Vou tentar acertar, mano Vou tentar acertar ele Tá, galera Então, como é que é? O Asa, você não conseguiu não? Vindo pra trás e detonando Não, não Muito pra trás Cadê ali Quer me emprestar, mas eu tá ali? Quer tentar? Sim, bota aí dentro do teu bicho Que eu pego dentro do teu bicho E esse baú aí? Deixa eu ver Só dá uma volta aqui e bota o Rex Tipo, isso Ou o Gaming Vai reto aqui Dobra direito ali na frente Vem, vem, vem Vai, vai Faço Vem aqui, vem aqui É o Game Eu acho que tem quebrar aqui, cara Tão saindo de águia Tem um saindo de águia C4 não tá funcionando mesmo Explodiu Explodiu Tem que ir muito longe Tem um vindo de águia ali Fica aqui um perto do portão comigo Fica aqui um perto do portão comigo Se o cara da águia vindo Vai vindo já Cara, eu acho que o seu desceu Acerta esse cara Calma aí Nossa, as C4 pra mim Quebraram meu peito Vou lhe trocar Nossa, que lag Fica aqui Pé de mim no portão Só tinha 8 Não, eu peguei Dez ou onze Joguei duas Lá na frente Foi isso aí O resto eu não Tem que pegar no resto Vê se vai explodir, galera Beleza Vamos, vamos Vamos pro outro lado Onde você foi De outra vez Sim Aí, explodiu Explodiu Na hora que abrir A gente já Eu estou trocando minha armadura Tem 4, caiu 800 de vida Vá lá no rex do game Pega o rex lá Tem quantos mil de vida? 4.800 É, acabou Acabou As granadas Tem que pegar lá no rex Vê se vai explodir essa E vê quantos mil vai ficar Por favor Beleza Explodiu? Não Não, não Explodiu agora Estou com 2.200 2.200 e 62 Beleza Onde está o teu rex game? Aqui no final Eles estão metendo bala Sim De sniper Aqui no portão Que foi quebrado Cara, eles esconderam todos os bichos deles Mas os caras estão aonde? Pera, eles estão atirando aqui no fundo Aqui no portão Peraí, eu estou 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 aqui no portão Peraí, sempre estão desativados Cara, me dá um minuto, cara Eu vou lá na outra base, sabia? Peraí, eles tiraram todos os bichos deles daqui Todos, todos, hoje não tem nenhum Nossa Estou na base da pedra Esse cara é burro Eu vou lá para a ilha do metal Nossa, e essas explosões? É granada, isso que eu estou jogando lá A cima Aí não pegou em nenhum Galera, eu estou voltando Eu estou deixando, estou deixando Eu estou voltando para o portão Vocês tomem conta aí Sim, estamos aqui Cara, não é por nada no... Ah, granada aqui do meu lado Ô, Vernon, mas tenta pegar de reta No berremute de metal deles ali Cara, vocês estão vindo diretamente Onde eles miraram a casinha, sabe? Pô, eu estou indo onde está o bronto deles Aham, mas eu acho que devia ir pela lateral ali Galera, eu estou aqui de novo no berremute Mas agora só falta duas granadas para explodir Aham, entendi, entendi Ah, então explode Já está aí na metade de caminho Velo, cuidado na hora que tu sair Aqui, tu explodir isso aí Estão tacando granada, dando tiro Vem, vai explodir, já botei Quando explodir, diz Beleza Explodiu, caiu Caiu Tem outro? Não Não, não, tem não Comer os brontos Comer os brontos Preciso ir do dois eggs aqui Para fazer uma filinha dos dois junto Para entrar Comer os brontos Se a gente ficar na frente dos brontos Vai dar frente e frente Está cheio de armadilha ali no chão Ah, estou vendo, estou vendo as armadilhas Tem que atirar, dar um tiro Não, acho que um tiro Desnapes Então, mas o problema é sair daqui E tomar tiro deles Será que o pessoal do Sam Comer o Espera aí, vou precisar atirar Espera aí, espera aí Fica na minha frente Cara, olha o que tem aqui Tem um espino, um brontos Um mamute Dois pteros Vamos comer os brontos deles ou não? Vai, outra agora O Alan está destruindo, vai Está destruindo o que, meu Deus? Você parar de tremer o chão As armadilhas Para de tremer o chão Tira o troço de tremer o chão Isso é muito ruim, velho Ô, o Venom Vem com a Zelda E tanque aqui os jeitos rons Eu estava indo Mas falava para ele parar De tremer o chão Não, não Era porque eu tenho as armadilhas aqui A gente está atirando elas Estão atirando, hein Sim, estou tomando de giro Deixa eu tirar Deixa eu tirar Vamos comer? Vamos, vamos, vamos Espera aí Vamos tentar morar eles na barra Espera aí Vamos tentar morar eles na barra Espera aí Calma, deixa eu ver com os jeitos Eu tiro Estão passivos Matei um pinteiro deles Vou matar o seu Tchau 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 Tchau